Hello! Thomas Lopes, especialista em matemática Rosicléia. Aqui está o meu lanche, olha. Tá vendo? O queijo tá saindo, olha. Estourou, tá derretendo o queijo. Tá quente, o queijo tá derretendo aqui, ó. Tá com bastante queijo. Esse queijo é mussarela. Mussarela e parmesão. Aí estourou e tá derretendo, olha. Essa aqui é de linguiça calabresa com orégano e páprica defumada. E eu vou degustar com guaraná que eu amo. Então o meu lanche, um dos meus lanches. É isso, meu netão Thomas Lopes, ó. Eu sei que você tá acostumado no que é bom, a sua mãe faz no airfryer aí, todo tipo de lanche. Então aqui está o meu lanche, ó. No estilo asiático. Esse lanche aqui é o estilo asiático, olha. Ele lembra um pêssego, né? Ele lembra um pêssego. Isso foi uma receita de um asiático que eu acompanhei e eu fiz, olha. E tá ótimo. E eu vou comer agora que eu sei que tá maravilhoso. Deixa a professora especialista em matemática Rosa Cléa Lopes dos Santos lanchar agora.